Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Tem alguma coisa pra cá? Tem alguma coisa pra cá? Tem alguma coisa pra cá? Cadê? Mano, eu tava mirando assim pra cima da casa. Pra quem não conhece, aquela casa se chama A casa da criatura. É uma lenda muito, muito antiga. Muito antiga mesmo. É uma lenda de 30, 40 anos atrás. Dizem que ali mora uma criatura, tá ligado? E naquela casa tem uma lenda que dizem que a criatura matou o primeiro dono da casa, tá ligado? Quem morava ali. E aí teve um segundo cara que foi morar ali e desapareceu. E desde então, nunca mais ninguém morou naquela casa, tá ligado? Nunca ninguém ficou mais ali. E ali, não sei se ali é uma casa, se é uma bagulha de bomba, de água... Eu não sei, porque a história é muito controversa. Eu só sei que ali tem uma lenda da criatura. E a gente foi lá várias vezes, já ouviu barulho, já ouviu grito, voz. Meu amigo já foi atacado ali, já, já foi pro hospital. Aquele lugar só tem coisa ruim. E dessa vez a gente foi e eu consegui ver a criatura, tá ligado? E meus amigos agora vão ver também comigo. Meninos! Eita! Eee, o que vocês tão fazendo? Pelo menos, mandem esse tipo de negócio. Tá, enfim, mano. Vocês foram o último que eu saíram comigo, a criatura. Eu fui. O que vocês viram? Eu não vi nada, mas apareceu um bagulho lá que você viu, que você falou. É a criatura, né, mano? É. Criamos, é verdade mesmo? É, mano. Dizinho, eu tô falando, galera, ninguém acredita em mim. Isso aqui eu peguei em câmera. Léo, você tava comigo junto, você não conseguiu ver? Não, não vi. Então hoje, mano, eu vou mostrar pra vocês no computador a criatura. Você não é bem? Não, vocês viram que eu borrei no vídeo. Vocês assistiram o vídeo. Viu o vídeo? Eu tive que borrar o rosto por causa do sangue. Mas aquele bagulzinho lá é o bagulho aí? Mano, vocês tem que ver sem aquilo lá tá borrado, mano. Sério? Mano, eu vou mostrar essa cena pra eles sem tá borrado, sem desfoque nada. Porque no YouTube, vocês sabem que não pode aparecer sangue. Pode, pode. É o canal daí. Já vintei, gente. Perdeu o canal com a gente, né? Na hora, sangue não pode, né? Não pode. Só que pra eles, eu vou mostrar sem nenhum filtro, sem nenhuma ofensão. O que é, mano? Um buru. Um buru, um buru. Eu quero o Léo, que o Léo vem primeiro e depois vocês veem todo mundo junto. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem todo mundo. Mano, eles tão bom que a gente tá lá que eles vêem a criatura, mano. Ó, vou ligar esse spot aqui, ó. Vem pra cá, no PC. Ó, vocês podem ver que meu vídeo já tá aqui no PC, ó. Você pode ver que é, ó. Renato, a criatura, a parte 2. Porque a minha GoPro, ela divide dois arquivos, tá ligado? Aham. Então, você pode ver que, ó. É realmente o arquivo original da GoPro. Ó, seis, dois. Fica ali. Tá. Deixa eu segurar, porque eu quero sangue. Não, vai lá, meu jeito. Vem. Vem, ó. Léo, não vou poder mostrar aqui, porque vocês sabem se eu perdi o canal. Enfim, eu vou deixar aqui, ô, editor. Dissoca essa parte aqui, ó. Vai, dá um enter aí. Eita porra! Mentira! Tá aí, dá pra ver. Eu dei pause, tô vendo. É verdade, mano. É verdade, mano. Eu não tava vendo onde ele tava. Cês, cês sabem onde ele tá? Não, volta o vídeo aí de novo. Volta o vídeo de novo, ó. Só que essa parte, editor, pelo amor de Deus. Ele tava lá em cima, agora eu me lembrei. Ele vai lá no lado. Pera aí. Ele vai lá no lado. Ele vai lá no lado. Ele vai lá no lado. Não, galera. A criatura olha diretamente nos meus olhos. Não é a criatura? É o cenouro. É o vídeo. É o vídeo. Não, pera aí. Deixa eu ver de novo. É muito rápido, ok? Cê vai escrever mais uma vez. Pera aí, ok? Fica aí, fica aí. Ó, vai ver de novo. Mano, é muito rápido, velho. Não dá pra dar. Nossa, mano. Ó, eu vou, quer que eu te dê um pausa? Tá. Vou dar um pausa certinho. Porque ele tá borrado, entendeu? Porque eu vou dar um pausa aqui, ó. Ó lá. Tô recente. Fala daqui de mim olhando. Mano, é cozo, velho. É a mesma coisa que tá olhando pra mim. Eu olho pra você agora um pouquinho. Mano, que que cê acha da criatura? Ai, Deus. Tô toda de uma piada. Hã? Tô toda de uma piada aqui, já. Pô, mano. A gente sai aqui em cima. Deixa daqui. Que é uma fragação. Não, não. Não, deixa não, Tiago. Vamos lá. Tiago, você não vai acreditar no seu amigo. Ô, Léo, que 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 cê acha? Não, não. Quero bem aqui. Quero bem aqui. Tiago, só com essa parte. Porra, mano. Viu? Pega, velho. Não, levantou muito. Já? Não, levantou muito. Aê, 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 aê. Olha aí, viu? Eu vou dar um pausa. Olha lá, mano. Olha lá. Pega, mano. Não tá muito chifre, mano. Tá cheio de sangue. Cadê ou tá? Olhando de sangue eu tinha um piscina aí. Mas tá cheio de sangue? Mano, ele todo. Tudo lado. Tudo lado direito dele aqui, ó. Mano, é um peito duro, né, viado? Nossa, meu Deus do céu. E aí? E aí? E aí? E aí, mano? E aí, mano? Mano, tem que voltar lá, vi. Se isso aí for real, eu quero ver. Ó, desfoque essa parte ali, ó. E aí? E aí? Baculha deus! Eu não voto. Eu não voto. Volta ali, ó. Vou tentar dar um pausa. Eu não voto lá, ideia. Não voto. Vou tentar dar um pausa aqui, peraí. Tô dando pausa aqui, galera. Ah, não voto. Olha o bagulho de galera. Nossa! Não voto. Eu, a criatura não é? Mano, eu não voto. É verdade. Se tivesse colocado esse bagulho com o... Não voto. Você ia levar o strike. Leva o strike ou não leva? Eu não voto lá, ideia. Eu vou. Galera, ó, mano. Eu não posso mostrar. Mas aqui, mano. A criatura tá vinha aqui. Oh, oh, oh. O chifre deu uma vez. O chifre deu uma vez. Um porro. Olha a sombra lá. Oh, oh, oh. Quer ver? Olha lá. Olha a sombra. Olha a sombra do chifre aqui, ó. Mano. Existe, né, velho? Existe, nossa, né, mano? Ah, mano. Não voto lá. Mano, eu vou esquecer. Me que deu uma animada. Eu tenho que hoje voltar também. Ah, mano. Como é que é questão? Bora. Eu que tô decidindo. Vai voltar. Você que tá decidindo. O que você acha? Você ia falar que vai, né? Vai. Sabe por quê? Não tem mais que a gente tá atrás de você. Não, na moral. Isso aí eu... Não, tem que ir. Faz tempo, mano, que a gente tá atrás disso aí. Agora apareceu. Mano, eu vou mostrar pra minha mãe, ó. Vou voltar o vídeo aqui. Ela não vai acreditar, mas você montou. Ahn? É mesmo? Não, minha mãe já foi um caçador. Ela não sabe o problema. Ah, não. Tem que deixar esse bicho aqui quietinho. Sossegadinho. Não, mano. Não, não... É. Até se meu pai tá em casa, tá ligado? Se tiver em casa, eu vou mostrar pra... Pra quem quiser beber... Tem como? Eu não sei fazer, mano. Tem, 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 tem como. Cê sabe fazer? Tem. Cê sabe? Cê sabe? Dá pra nós fazer, né? Tá, hein, mano? Dá pra fazer. E assistir quem quer ver, só. Ó, mãe, chega aí, mãe. Vem, galera. Vem aqui. Mãe, tá com medo do Chico, você vem aqui. Mãe, você já foi no caçador de lenda comigo, não foi? Duas vezes, né? Você sabe como é o clima. Tem. A gente... Senta aqui. A gente foi num caçador que se chama A Criatura. Que é uma casa onde dizem na lenda que a criatura matou o antigo dono e desapareceu com o segundo. Senta aqui. Ó o que eu peguei em câmera, mãe. Ó, é bem rápido, já vai acontecer agora. Ó, um, dois, três. Esfoca essa parte aqui, editor. Ó, um, dois, três. Porra, mãe. É real, mãe. É real. Tenta pausar ali, mãe. Que que é isso? Ó o sangue na cara. É o capiroto. Que que é isso, mãe? Ah, isso aí é o tema. Não tá me olhando? Aham. Com o olhão vermelho, credo. Ó o chifre. Eu não tô mostrando isso aqui, pessoal. Esse aqui tá desfocado. Terrível, credo. Que que você acha que é isso? Eu sinceramente... E eu, se eu tiver um lugar desse, eu... Não, eu não caí. Calma, pai. Tá aí? Pai, filho. Meu pai tá aí? O seu... O meu pai tá, mãe? Sim. O que que você acha, mãe? Eu acho que seu pai vai ter um troço. Ele é muito medroso. Ele é pior do que eu. É. Não, minha mãe... É, minha mãe fala que é medroso, mas ela é corajosa. Não, ela tá terrível no caçador. Ela já foi duas vezes no caçador. Quem outro? Nesse caçador você tem que coragir, mãe? Não, nesse eu não vou, cara. Mãe, que que baguinha é isso aqui, mãe? Tá na tela? Que que é isso? Não, é terrível. Isso aí... Eu não tenho coragem, rei. Dá até um troço ruim mesmo. Às vezes é uma forma, né, mano? É o que é? Uma forma deles. Sei lá. Pode ter outro jeito? Como assim? Tipo, quando alguém quer se revelar um... Alguém quer se revelar pra você, pode ser de várias formas, tá ligado? Mano, mas pegou em câmera, menino. Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu, por mim, eu vou pra mim. Será? Eu não tenho coragem nesse. Não tem, é terrível, cara. Olha ali. Quer fazer uma reunião com todo mundo pra gente organizar isso aí? Dá pra ver, dá pra ver. Então, vamos fazer um. Sei lá, cara, do tempo que a gente tá atrás, agora conseguiu, vamos? Mas daí, vamos lá, a equipe toda? Um, bora. Aí você tem que ir com o Crucifico, com o Anel, com o Chapéu Benzinha. Com a Pijada, com o Facão, com o Vom Batuca. Tudo, tudo, tudo. É, porque é muito interessante. Mano, o Léo foi chamar meu pai, porque eu quero que meu pai assista isso aqui. Eu tô no sapato todo mundo, galera, porque esse aqui não é brincadeira. Só quem não vai ver esse aqui hoje vai ser o Renan. O Renan, o Renan tá trabalhando, felizmente, mas sem quem chegar no trabalho eu mostro pra ele, tá ligado? Mano, mas, mano, que bagulho de louco, galera, é sério. Eu só não mostro pra vocês aqui. Tá ligado aí, ó. Tá ligado aí, ó.